Olá, eu sou o professor Marcos Leandro, professor de Sociologia. Eu quero comentar com você uma questão que envolve a temática da democracia. Lembre-se que democracia deve ser pensada como um conceito que está muito além da noção de voto da maioria, certo? Normalmente, quando a gente pensa em democracia, as pessoas pensam isso. E, na verdade, democracia é muito mais do que isso. Eu não posso reduzir democracia a simplesmente processos eleitorais ou simplesmente à vontade da maioria. A gente percebe que a democracia tem que ser vivenciada. Inclusive, essa questão é sobre isso, sobre essa vivência democrática, inclusive permitindo a liberdade religiosa. Veja o que a questão diz. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de dois terços das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Veja, a gente percebe que aqui a democracia, para as pessoas que se vinculam a religiosidades de matrizes africanas, você percebe que para elas a democracia já está um pouco limitada, na medida em que elas não podem ter a sua liberdade de culto sem sofrer, como a questão denuncia, um índice altíssimo de violência. Veja, as práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê? Veja, o que é uma sociedade laica? Uma sociedade é aquela que não impõe oficialmente ou obrigatoriamente uma religiosidade. É uma sociedade que permite uma liberdade de culto, portanto seria mais democrática. Na medida em que tais pessoas não podem exercer sua religiosidade porque estão com medo de serem ameaçados ou violentados, a gente percebe que nesse ponto a democracia já está sendo falha. E aí a questão pede que a gente faça uma análise tentando entender por que aqui vemos uma denúncia contra algo que está minimizando a democracia. Veja, as práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê? Alternativa A. Aseguram as expressões multiculturales. Veja, é justamente o contrário. Está assegurado no papel, mas na prática não. Tanto é que essas pessoas não podem exercer sua religiosidade sem sofrer um índice altíssimo de violência. Alternativa B diz. Promovem a diversidade de etnias. Também não. Apesar de a gente saber que grande parte da diversidade religiosa do Brasil é oriunda de uma diversidade étnica que formou historicamente esse país, a gente percebe que aqui não há uma vinculação direta. Na alternativa C diz. Falseiam os dogmas teológicos. Veja, isso é profundamente preconceituoso você dizer isso. Porque se você denuncia a outra religião como um falseamento da ideologia, você está tomando a sua religião como parâmetro de normalidade, o que seria, no caso, preconceituoso. Alternativa D diz. Estimulam os rituais sincréticos. Muito pelo contrário. Esse sincretismo seria uma mistura de elementos culturais e religiosos distintos que vão dar origem a uma coisa nova. Você percebe que aqui há um combate a isso, há um preconceito, uma violência nas ruas contra esse tipo de coisa. E a alternativa E diz. Restringem a liberdade de credo. É exatamente isso que está acontecendo. E é por isso que nesse ponto nos afastamos de uma democracia. Portanto, a única alternativa correta seria a alternativa E. Eu espero ter ajudado você e até a próxima questão.